Apolo Cigano Pensando bem, eu tô achando que ela nem vem E eu só tenho essa nota de cem Tudo que eu tinha pra gastar com ela Ah, ô, frentista Esse sem conta eu vou gastar com mal E tirar da reserva e pôr só dez no carro Os outros noventa deixa pra eu beber Até ela aparecer Ah, ô, frentista Esse sem conta eu vou gastar com mal E tirar da reserva e pôr só dez no carro Os outros noventa deixa pra eu beber Até ela aparecer Pensando bem, eu tô achando que ela nem vem E eu só tenho essa nota de cem Tudo que eu tinha pra gastar com ela Ah, ô, frentista Esse sem conta eu vou gastar com mal E tirar da reserva e pôr só dez no carro Os outros noventa deixa pra eu beber Até ela aparecer Ah, ô, frentista Esse sem conta eu vou gastar com mal E tirar da reserva e pôr só dez no carro Os outros noventa deixa pra eu beber Até ela aparecer Ah, ô, frentista Esse sem conta eu vou gastar com mal E tirar da reserva e pôr só dez no carro E tirar da reserva e pôr só dez no carro Os outros noventa deixa pra eu beber Até ela aparecer Ah, ô, frentista Esse sem conta eu vou gastar com mal E tirar da reserva e pôr só dez no carro Os outros noventa deixa pra eu beber Até ela aparecer Ah, ô, frentista Ah, ô, frentista E o telefone para contato é Sete, três, nove, oito, dois, treze Cinco, sete, cinco, sete Apolo se enganou Todo mundo diz o que os olhos não vê Se tá tranquilo, tá de boa O coração não sente Então me diz por que que eu tô aqui num bar Bebendo, chorando, ciúme, matando Eu tô me acabando pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem e você me deixou De pés e mãos atagastou Porque foi embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar num bar Bebê pra curar A dor da saudade que dá Malta vem me cuidar Eu tô sofrendo, morrendo, querendo Não tá me escutando Tô te chamando, gritando O teu nome ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Todo mundo diz o que os olhos não vê Tá tranquilo, tá de boa Tá tranquilo, tá de boa O coração não sente Então me diz por que que eu tô aqui num bar Bebendo, chorando, ciúme, matando Eu tô me acabando pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem e você me deixou De pés e mãos atagastou O que foi embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar num bar Bebê pra curar A dor da saudade que dá Volta vem me cuidar Se eu tô sofrendo, morrendo, querendo Não tá me escutando Tô te chamando, gritando O teu nome ainda tô aqui Volta logo pra mim Vou morar num bar Bebê pra curar A dor da saudade que dá Volta vem me cuidar Se eu tô sofrendo, morrendo, querendo Não tá me escutando Tô te chamando, gritando O teu nome ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim E o telefone para contato é 7, 3, 9, 8, 2, 13, 5, 7, 5, 7 Apolo se enganou Apolo se enganou Apolo se enganou Mais de uma vez Tenho algumas marcas que ficaram Meu sorriso nesses ando E também lembranças tão bonitas Que o tempo não desfez Quem diria que você viria sem dizer que vinha Porque nunca é tarde Para apaixonar-se Chegaste Sentida a minha boca O te quero Como um doce com caramelo Necessitava Necessitava Um amor sincero Chegaste Sentida a tua boca O te quero Pra se apaixonar Sempre é tempo Necessitava Um amor sincero Agora que eu conheço Os caminhos que me levam Por seus braços Agora que o sorriso É uma carícia Que a felicidade traz Você e o teu sorriso Ilumina Minha vida Meu despaço E chega Me dizendo Num sorriso Não me deixe Nunca mais Quem Queria que você viria Sem dizer que vinha Porque nunca é tarde Para apaixonar-se Chegaste Sentida a minha boca O te quero Como um doce com caramelo Necessitava Um amor sincero Chegaste Sentida a tua boca O te quero Pra se apaixonar Sempre é tempo Necessitava Um amor sincero Chegaste Sentida a minha boca O te quero Com um doce com caramelo Necessitava Um amor sincero Chegaste Sentida a tua boca O te quero Pra se apaixonar Sempre é tempo Necessitava Sentida a alma De um amor sincero Apolo Cigano Apolo Cigano Hoje eu vou sair Vou me divertir Vou tomar um álcool Tudo que tem álcool Não quero lembrar Dos momentos juntos Mas o problema É que não estamos mais Quero só ligar pra ti Quero só ouvir tua voz E convencestes E convencestes A voltares pra mim Essa música me faz lembrar Dos momentos entre nós dois Então me resta suplicar Por favor, DJ Toca essa música Porque esse som me faz lembrar dela Esse som me faz pensar nela Por favor, DJ Toca essa música Porque esse som me faz lembrar dela Esse som me faz pensar nela Quero só ligar pra ti Quero só ouvir tua voz E convencestes E convencestes A voltares pra mim Essa música Essa música me faz lembrar Por favor, DJ Por favor, DJ Toca essa música Porque esse som me faz lembrar dela E esse som me faz pensar nela E o telefone para contato é 7398213-5757 Apolo Cigano Apolo Cigano Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava meio cavalo Ela me fez vender meu gado Já mora no condomínio Já mora no condomínio fechando Vendeu um tênis de presente Falou que minha botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno Com seu amor Deixar de ser vião Ouvir modão Meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Largar de ser vaqueiro Ouvir modão Ouvir forró Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor que vale isso não Não tem amor que vale isso não Ela me fez vender meu gado Pra morar no condomínio fechando Vendeu um tênis de presente Falou que minha botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno Com seu amor Deixar de ser pião Ouvir modão Ouvir modão Meu violão Não deixo não Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Largar de ser vaqueiro Ouvir forró Ouvir modão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor que vale isso não Alô, meu vaqueiro, meu Brasil Vamos embora E o telefone para contato é 73-982-13-5757 Apolo Cingano Apolo Cingano Apolo Cingano Fala o que passou Digo o que acabou Mas dentro de mim Nada mudou Fala que esqueci Não é bem assim Vem muito de nós Aqui dentro de mim Fala o que passou Fala o que passou Digo o que acabou Mas dentro de ti Nada mudou Fala que esqueceu Que não quer me ver Tem muito de nós Dentro de você Dentro de você Sem você Sem você aqui Nada mudou Nada mudou Fala o que passou Se esqueceu Que não quer me ver Que não quer me ver Tem muito de nós Dentro de você Segue a vida Segue a vida com o outro Fala pensando Eita Saiba que eu te quero Eu morro de saudade Sem você Sem você Eu morro de saudade Sem você Aqui Eu morro de saudade Sem você Aqui E o telefone para contato É 73 982 13 5757 Apolo Se enganou Meu ex-amor Meu ex-amor Se não for perder muito Tem-me outra chance Pela última vez Ouço os apelos De quem canta e chora E seu ex agora Não quer ser mais ex Passe comigo Um final de semana Em uma cabana Presenteiro São Prás Até duvido Que segunda-feira Você ainda Queira Dorme em outros braços Até duvido Que segunda-feira Você ainda Queira Dorme em outros braços Como o geólogo Do seu coração Deixe que eu deixe Seu corpo sem ver Me punha solto No quarto trancado E eu faço o pecado Que nos leva ao céu Depois da volta Da tua cara perto O teu alfabeto Eu vou odiar Assim Ainda tem surpresa Que eu só conto Quando marca ponto No seu ponto G Ainda tem surpresa Que eu só conto Quando marca ponto No seu ponto G Sinta Com calma Até tua alma Fica apaixonar Eu sei de muito Se eu fizer com calma Até tua alma Fica apaixonar Apolo que se enganou 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 Me punha solto num quarto trancado E eu faço o pecado que nos leva ao céu Depois da volta da troca de afeto No teu alfabeto eu vou te arrazi Ainda tem surpresa que eu só conto Quando marca ponto no seu ponto G Ainda tem surpresa que eu só conto Quando marca ponto no seu ponto G Apolo o Cigano Apolo o Cigano Amar seu defeito na minha virtude Eu mudo de casa, calo você mude E não, não use sombra e nem coloque O seu rosto é perfeito sem nenhum retoque Não mude o corte nem pinte os cabelos Você faz moda sem seguir modelo Anéis, pulseiras e brincos pra quê? Você usa joias e a joia é você Eu tenho medo de você mudar E pra outra pessoa eu não me apaixonar Morro de medo de você mudar E pra outra pessoa eu não me apaixonar E quem muda o cara até muda a consciência É essencial manter a essência Mesmo com arte ou artificial E não destrói o brilho do que é natural Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples, mais bonita fica Como foi ontem que seja amanhã Eu nasci teu homem, vou morrer seu fã Eu tenho medo de você mudar E pra outra pessoa eu não me apaixonar Morro de medo de você mudar E pra outra pessoa eu não me apaixonar Eu tenho medo de você mudar E pra outra pessoa eu não me apaixonar Morro de medo de você mudar E pra outra pessoa eu não me apaixonar E o telefone para contato é 73-982-13-5757 Apolo Cigano Apolo Cigano Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma teu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteira Me desadiantou alguma coisa Pra procurar um alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Fechou uma foto errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito Que você tá te espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito Que você tá te espera Eu era Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma teu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteira Que diz que o bom da vida é ser solteira Me desadiantou alguma coisa Pra procurar um alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Fechou uma foto errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber se alguém perfeito Que você tá te espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito Que você tá te espera Eu era Tá legal A gente brigou, você chorou, estamos de mal Mas isso é coisa que acontece com todo casal Esse homem que se adora E não quer mais sofrer Não precisa tentar deixar o culpado do que aconteceu Um dia você já errou e hoje fui eu Então deixa a chama do orgulho se acabar Desfria logo essa cabeça Que eu tô te esperando Prazer de se amar Fazer amor chorando E fazer amor chorando Ai, 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 ai Podemos não ser perfeito A gente vive brigando E depois de todas as brigas A gente faz amor chorando A gente faz amor chorando A gente faz amor chorando Esse homem que se amar Não precisa tentar deixar o culpado do que aconteceu Um dia você já errou e hoje fui eu Então deixa a chama do orgulho se acabar E desfriando Desfria logo essa cabeça Que eu tô te esperando Desfria logo essa cabeça Que eu tô te esperando Desfria logo essa cabeça Que eu tô te esperando E fazer amor chorando E fazer amor chorando Ai, 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 ai Podemos não ser perfeito A gente vive brigando E depois de todas as brigas A gente faz amor chorando E fazer amor chorando E fazer amor chorando E desfaz dessa mala Desfaz dessa mala Desfria logo essa cabeça Desfria logo essa cabeça Que eu tô te esperando Desfria logo essa cabeça Que eu tô te esperando Pra gente se amar Fazer amor chorando E fazer amor chorando Ai, 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 ai Podemos não ser perfeito A gente vive brigando E depois de todas as brigas A gente faz amor chorando A gente faz amor chorando CEDES ESTOURADOS E o telefone para contato é 7398235757 Apolo Cigano Apolo Cigano